E aí galerinha, beleza com vocês? Bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Neste vídeo eu vou estar falando para vocês se essa controladora da Pioneer DDJ-RB funciona ou não funciona no Virtual DJ, beleza? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não for inscrito aí do canal, corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando galera, toda semana tem vídeo, mas toda mesmo. Tem uma novidade aí no meu canal, toda vez que eu for estar postando um vídeo, eu vou estar avisando vocês. Basta vocês entrarem aí no meu canal e procurarem uma aba chamada Comunidade. Lá sempre vai ter aviso se vai ter vídeo novo ou não, ou se já tem vídeo novo que vocês não assistiram. A cada 30 inscritos novos, um vídeo novo. E não esqueça de deixar seu like, sem mais enrolação. Bora para o que interessa. Vamos lá. Vou conectar aqui a minha controladora aqui no computador. Primeiro galera, sempre antes de vocês abrirem o Virtual DJ, vocês ligam a controladora, beleza? Espera lá ligar aqui. Agora eu vou vir aqui e vou abrir o Virtual DJ. Eu vou estar trazendo um vídeo aí para vocês galera, de como está craqueando o Virtual DJ. Vou até deixar o link para vocês fazerem do outro. Eu vou estar trazendo isso para vocês ainda hoje, beleza? Aí vocês veem o vídeo aí, como craqueia o Virtual DJ. Bom, vamos lá. Vou abrir ele aqui. Bom, eu vou mexer aqui no comando da minha controladora. Vocês podem ver que está funcionando, tá? Responde normal. O volume do fone de ouvido vocês não conseguem ver ali no Virtual DJ, mas controla o volume. Vou mexer aqui nos botões para você ver do ganho também, está funcionando. O volume. Vou colocar uma música aqui, mas galera, eu não vou pôr o som para vocês ouvirem, porque senão eu vou acabar levando direitos autorais. Mas, vocês podem ver que está respondendo. Se não fosse compatível, nem funcionaria aqui no computador. O Virtual DJ nem reconheceria. Vocês poderiam ficar mexendo para lá e para cá, que o Virtual DJ não iria reconhecer. Mas, como está reconhecendo, significa que funciona. Ele reconhece normal. Todos os comandos que tem aqui na mesa, todos os botões, o Virtual DJ reconhece. Beleza? Eu vou dar um play aqui só para vocês verem que funciona, tá? Mas não vai ter o áudio para não levar o strike aqui. Vou dar um play aqui. Vocês podem ver que está funcionando normal. Vou apertar aqui. Vou apertar o Q aqui. Vocês podem ver o Hot Q. Está funcionando normal. Está marcando lá. Está apagando também. Então, galera, funciona realmente. Então, o Virtual DJ, ele reconhece sim essa controladora de DJRB. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre ela. Como está lá o Record Box, que é o original da mesa. Eu vou estar falando para vocês se o seu computador é ou não compatível. Porque esse programa exige um computador muito bom. Então, às vezes o seu computador não é compatível. Aí, compensa vocês usarem o Virtual DJ ou comprar um computador melhor. Mas eu vou estar trazendo um vídeo sobre só isso. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou. E se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. E se ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve aí no canal. Galera, um grande abraço e até a próxima vídeo-aula. E se inscreve aí no canal.